Você envergonha as almas de seus ancestrais. De qual dos meus parentes ingratos está falando? Fight! Você pode ser muitos, mas eu sou o escolhido. Você nem é campeão do plano terreno. Você mudou desde que nos conhecemos. Acreditamos que para melhor. Você mudou. A CIDADE NO BRASIL FATALITY ERMAC WINS FLOGS VICTORY